Quer se encontrar com o amor Quer se reparar com um olhar mais profundo Ele está sentado a volta de mim Na perna de um poço com a sede de amar Que tal sentar naquele poço Vindade em viver até o seu vento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesse com o teu serpente O teu serpente Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir E mentir, se esconder, se isolar Mas o poço é fundo Tem medo de enfrentar Vai lá Chama tua verdade e vem aqui Vai lá Rasga o teu coração Vem aqui Manda para ele Contestar Deixa ele falar que você é O seu amor é tudo que você precisa ter O amor Desse Deus só quer te libertar Você precisa ter coragem Que vai levar A lugar e salvar A lugar e salvar Que tu tens Onde são os segredos que ninguém quer Onde são os sonhos de ser infeliz A verdade te libertará Esse amor não vai te condenar E no fim de tudo é ele te saciar Te saciar Te saciar